Fala galera, salve salve, chegamos, chegamos aí, num pedaço do paraíso aí, olha o mar, olha o mar, olha as produções, tamo junto hein, chegamos aí, tá chovendo, mas a previsão é de sol mais essa tarde, chegou a esperar aí né, a previsão tá falando que lá pra depois de uma hora da tarde o sol vai esquentar, porque aqui o tempo é doidão assim mesmo, mas tá de boa, graças a Deus chegamos aí, deu tudo certo né, e vamos ver o que que pega mais pra frente, olha o mar aí, com mais essa belezura aí ó, a criação de Deus aí, é isso aí, vou ficar aqui ó, vou esperar ela vir aí ó, ela vai ter que ir em cima, mas galera, a lembrança de Copacabana aí ó, isso aqui é arte, isso pessoal, aí vocês vêem, aí a cabana toda aí na vista panorâmica, olha a cabana toda aí, olha o que você vê aí na água doce, já morreu o iPhone, agora tem essa na água salgada, vai doce também, tô nem aí galera, salve salve, chegamos né Rodrigo, chegamos aí, com chuva, sem chuva, volta aí, chegamos aqui em Copacabana Fala galera, salve salve, então, então, mais uma vez, galera, chegamos aqui no Foz de Copacabana, agora vou fazer um vídeo aqui pra nós aqui, dos canhão, que era usado antigamente, quando aqui é do exército, beleza, o que que acontece, eles eram usados lá na década de 50, de 60, que eles faziam uma proteção lá dentro do Foz de Copacabana, fica os canhão que faziam proteção da orla, da quantas piratas, aquela galera do passado lá, beleza, o que acontece, eu vou ali na frente, então, olha o tamanho daquilo ali galera, vou fazer esse vídeo, vou guardar pra nós, vou colocar, olha só que gambiarra, gambiarra que isso aqui, saiu uma bala bruda, que dá um tirão no cara, violento mesmo galera, olha o tamanho dessa máquina, olha o tamanho das engrenagens galera, fica aqui no Copacabana, no Foz de Copacabana ali, fica os quadros do museu aí, do exército, beleza, é bonitão, só que tá meio tampado aqui, porque choveu então depois da praia de Copacabana, do lado de lá, passamos pro lado de cá, agora na praia de Ipanema, galera, é mais bonita a praia de Ipanema, é mais bonita que a praia de Copacabana, porque ela é mais clarinha, lá de lá tem o surfista, sabe se você vê, ela tá em cima do Pedrão, né, ela tem essa orla, tem a proteção, beleza, e o que que acontece, do lado de lá, ela tem essa beirada aqui, ó, vou fazer um vídeo bem mais lá pra frente, ela é bem grande galera, bem grande mesmo, né, a gente tava do lado de lá, passamos pro lado de cá, né, porque a praia de Ipanema já tava bem tarde, nós chegamos, nós chegamos, ficamos lá na praia de Copacabana lá, aí agora na hora de vir embora, a gente já deu isso por lá de cá, ela é muito bonita, cara, ela é mais bonita que a praia de Copacabana, entendeu? é, olha só pra você ver, lá em cima tem a outra favela do lado de lá, o mar é muito mais bonito, galera, é fora de sério, viu? vou colocar esses vídeos lá pra nós, lá no canal, lá, vou filmar um pouco lá de cá olha só pra você ver, vou filmar um pouco lá de cá, tem a pista central, né, ali tem o que, o Copacabana lá, o Copacabana tem uns prédios maiores, tem uma vista mais bonita, mais a praia de Ipanema, é mais bonita, galera, isso aí não tem como, não tem como, é, discutir, as duas praias, é muito rica, as duas praias aqui, a galera, não é assim, né, a galera fala, ah, tem roubo, tem isso, tem aquilo mas pela cara aqui, ó, é uma classe bem, bem alta aí, beleza? Olha só pra você ver o mar, muito show de bola, show de bola mesmo lá na frente Tchau, 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 tchau